Sejam muito bem-vindos a mais uma live. O tema de hoje é benefícios de abrir uma consultoria de ergonomia, né? O que seria isso? Basicamente você abriu seu próprio negócio de ergonomia, né? Abrir sua empresa, empreender, ter seu CNPJ, né? Que a gente sabe que empreender não é só ter um CNPJ, né? Envolve muitas outras coisas por trás. Mas a gente vai falar dos benefícios disso, né? Que é diferente de ser CLT na ergonomia e que também é diferente de ser autônomo. Muitas pessoas acham que não tem muita diferença entre você ser autônomo na ergonomia e abrir o seu próprio negócio. Mas tem bastante diferença sim. Inclusive, alguns desses benefícios que eu vou mostrar pra vocês de abrir tua própria consultoria de ergonomia, eu vou comparar, né? Por que que é um benefício e qual seria a diferença se você fosse autônomo. Porque sim, tem bastante diferenças. Mesmo que você abra sua consultoria sozinho e trabalhe sozinho, mesmo assim, tem diferença se você é autônomo e se você tem tua empresa e se você tem teu CNPJ. E a gente vai abordar algumas dessas diferenças. E por que que é importante a gente falar sobre isso? Eu sei que tem muitas pessoas que almejam ter seu próprio negócio, mas tem medo, né? E de repente, se você tem esse perfil, tá com um pouco de medo, se você conhecer todas as vantagens de ter sua própria consultoria, talvez esse medo, ele vai embora ou ele fique mais ameno, né? Eu brinco que o medo é bom, é necessário, ele faz a gente agir com mais cautela. Mas o excesso dele nos bloqueia, né? De crescer, de novos desafios. Então, a gente vai abordar sobre as vantagens de ter tua consultoria, que de repente você enxergue isso com outros olhos. Por quê? A gente tá no Brasil e a gente realmente tem uma cultura de que ter um negócio não é fácil, é muito caro, as pessoas têm medo. Existem esses fatores? Claro que existem. Mas muito disso é uma cultura enraizada mesmo, né? De que é muito difícil, de que é impossível, de que não é pra mim. Eu pensava muito assim, né? Até que fui me desafiando e percebendo que esse era o mundo que eu queria realmente atuar dessa forma, né? Tendo meu próprio negócio. Pra quem não sabe, eu já passei pelas três situações. Eu já fui CLT na Ergonomia, eu já fui prestadora de serviços autônoma na Ergonomia, prestando serviço tanto diretamente com as empresas como fazendo parcerias com outras empresas de saúde, segurança ocupacional, medicina ocupacional. E hoje, né, eu tenho a minha empresa, então, que já tem quatro anos. Então, eu passei pelos três tipos, digamos assim, né? De atuações. Por isso que eu consigo abordar, né? E comparar entre um e outro com bastante profundidade. Porque eu vivenciei todas essas, esses perfis de atuações. E sou apaixonada pelo empreendedorismo. E vou também mostrar um pouquinho do porquê, né? Trazendo essas vantagens, esses benefícios de empreender, de ter sua própria consultoria, essa empresa de ergonomia, que muitas pessoas não sabem, né? Então, vamos lá. Eu elenquei dez benefícios, então, deu certinho, não foi nada combinado. Eu fui escrevendo, fui lembrando, fui ali pensando e deu dez benefícios. Então, eu vou mostrar pra vocês dez benefícios de abrir sua própria consultoria de ergonomia, sua própria empresa de ergonomia. Bom, bora lá, então. Primeiro benefício de abrir uma consultoria de ergonomia. Autoridade. O que que é isso, Débora? Gente, quando você é CLT, você responde por uma empresa. Você não é uma mega autoridade naquilo, porque você é um trabalhador, um empregado dessa empresa. Quando você trabalha como autônomo, principalmente se você tem parcerias com outras empresas, de saúde e segurança ocupacional também, você tem ali um pequeno vínculo, né? Mas a autoridade não é você que passa. Quando você tem o seu próprio negócio, você começa a passar a autoridade de uma forma inconsciente. As pessoas te veem como maior autoridade, o cliente e as empresas te veem como maior autoridade. Poxa, ela tem uma empresa, ela tem um CNPJ, ela assina como pessoa jurídica. Ela, entende? Tem essa diferenciação, sim. Ela é inconsciente, mas ela existe, né? Então, você tem mais autoridade. E o que que acontece? Eu vou fazer uma comparação e quem já passou por isso vai entender. Porque eu já passei por isso. Quando você vai se candidatar pra uma vaga de CLT na Ergonomia, você precisa ter um currículo gigantesco. Quem tá aqui, já passou por processo seletivo ou já leu a descrição das vagas, não me deixa mentir. Você precisa ter um vasto currículo, né? Experiência, muitos cursos e tudo mais. O autônomo também, quando ele vai fazer parcerias com outras empresas de medicina ocupacional, sempre exige um currículo e corre o risco de você não conseguir atuar lá, se não atender os pré-requisitos que essa empresa exige. Agora, quando você tenta a própria empresa, você passa essa autoridade naturalmente para os seus clientes. E vou falar um negócio pra vocês. De todos esses anos que eu atendo as empresas com a minha consultoria que se chama Soluções Ergonômicas, uma ou duas vezes, eu falo duas pra caso minha memória não esteja funcionando direito. Mas eu, que eu me lembro mesmo, uma vez me pediram meu currículo e tudo que eu tinha, as minhas credenciais. Por que exatamente? Eu não sei te explicar. Mas as empresas, os clientes, quando elas estão negociando com uma empresa de ergonomia, com a sua consultoria de ergonomia, já tem outros olhos. Elas não ficam com aquele negócio de ter muita exigência, porque presume-se que você já, pra você estar abrindo um negócio de ergonomia em uma empresa, você já é capacitado. E é, a grande maioria dos casos sim. Só que é aquele negócio, ah, dispensam-se apresentações. Você já não foi conversar com uma pessoa que ela era tão autoridade que nem precisava apresentar ela, porque as pessoas já sabem que ela é boa naquilo que ela faz e tudo mais. Quando você abre uma empresa, isso é parecido, ah, dispensam-se apresentações, né? Essa empresa já, aparenta já ter uma autoridade por si só, por ser uma empresa. Então, esse é o primeiro benefício. Não estou dizendo de forma alguma que alguém que não se sente capacitado, ou que não se desenvolveu, não se capacitou, pode e deve abrir uma empresa e sair trabalhando. E nem que você não precisa mais estudar ou se capacitar, de forma alguma. Mas sim, falo pra você com toda certeza que quando você tem uma empresa de ergonomia, uma consultoria, você já tem a sua autoridade, tá? Esse é o primeiro benefício. Manda aí na caixinha, se você já teve alguma experiência com isso, se você concorda, não concorda, manda que a gente vai debatendo ao longo da live. Segundo benefício de abrir uma consultoria de ergonomia. Poder fechar com todas as empresas. Poder fechar contrato com todas as empresas. Por que que eu digo isso? Quando você é autônomo, ou seja, você não tem sua empresa, sua consultoria, você deixa de fechar muitos contratos com boas ou grandes e boas empresas. Por quê? Porque a grande maioria das empresas exige nota fiscal, tanto pra fechar o contrato com você, quanto pra efetuar seu pagamento. Nota fiscal, só quem pode emitir é quem tem CNPJ, né? Cadastrado, bonitinho, com tudo em dia. E o autônomo, não. Ele não emite nota fiscal porque ele não é uma empresa, ele não é uma pessoa jurídica, ele é uma pessoa física. E esse é um grande benefício de você abrir uma consultoria, de você ter um CNPJ. Por quê? Toda vez que pra fechar o contrato com uma empresa tem esse pré-requisito, você não vai ter esse problema. E vou falar pra vocês, assim, sem dúvidas, mais de 80% das empresas que precisam de, pelo menos que contratam serviços de ergonomia, que já me contrataram, exigiam nota fiscal. Eu emito nota fiscal para todas, mas no mínimo 80% exige como pré-requisito ali na hora de fechar com você, comigo no caso. Então, é um excelente benefício que te abre muitas portas. Se a gente usar esse valor que não é absoluto, né? Mas é a minha experiência, mais ou menos, 80 a 20, de 100% das empresas, o autônomo conseguiria entrar em 20% delas, né? Em 80% ele não conseguiria, porque não tem como emitir nota fiscal. Então, realmente, se você for colocar esses números, é muita coisa, né? Te abre infinitas possibilidades, tá? Esse é o segundo benefício de abrir a tua própria consultoria de ergonomia. Terceiro benefício de abrir a sua própria consultoria de ergonomia. Paga menos imposto. O que eu quero dizer com isso? Se você é um profissional autônomo e você fatura lá mais de 4.600 e poucos reais, que eu não me lembro de cabeça, quando você vai emitir um RPA para as empresas, que é o recibo de pagamento do autônomo, o imposto sobre esse valor é de 27,5%. Gente, é muito alto. É praticamente um terço do valor do serviço. E se você não colocou isso na ponta do lápis, você vai receber, de fato, muito menos do que você se planejou ou do orçamento que você fez. E isso acontece muito com os profissionais que estão iniciando e não têm esse embasamento, esse conhecimento, tá? E você também precisa... Lembra aqueles 20% de empresa que não solicita nota fiscal? Que você consegue trabalhar como autônomo que não precisa ser pessoa jurídica? Esses 20% vão solicitar o RPA, que é o recibo de pagamento de autônomo, né? Porque tem que ter um local de onde esse pagamento saiu, para onde ele foi. Então, tem que ter esse RPA, que é o recibo do profissional autônomo. E quando você chega ali no teto dos valores, você paga 27,5%. Quanto que a empresa paga? Não tem regra, né? Quanto que quem é CNPJ paga, por quê? Depende dos serviços que você vai oferecer. Cada tipo de serviço vai ter um KINAI diferente. E como é ergonomia multidisciplinar, pode ter diversos KINAIs. Pode ter KINAI para quem é fisioterapeuta, para quem é engenheiro, para quem é fono, para quem é médico, para quem é terapeuta ocupacional, para quem é educador físico, para quem é engenheiro de produção. Enfim, depende dos outros serviços que você vai fornecer, além da ergonomia, que vai determinar o teu KINAI. Mas, se você tiver um bom acompanhamento, um bom contador, iniciar com dicas de quem já passou por esse processo, e tem também uma empresa de ergonomia, você consegue colocar KINAIs interessantes, que vão favorecer o seu negócio de uma forma inteligente, não de uma forma fraudulenta, onde você consegue pagar menos impostos, tendo um direcionamento inteligente ali na hora de abrir sua empresa de ergonomia. E você consegue ali variar entre 8% de imposto, 9%, 10% de acordo, como a gente comentou, dos serviços que você vai ofertar, além dos serviços de ergonomia, que vai decidir de acordo com a sua graduação de base também. Então, olha a diferença disso, você sair de 27,5%, que é a quantia que paga o profissional autônomo, que emite RPA, recibo de pagamento do profissional autônomo, e de 8%, 10%. E aí que mora o teu lugar na competição local. Se eu tenho uma empresa, eu pago bem menos imposto que um profissional autônomo, eu consigo deixar os meus valores de proposta comercial para esse cliente melhores, e mesmo assim ter uma boa margem. Então, eu vou conseguir ganhar mais contratos naquela competição de contratos, da concorrência local, porque se eu estou competindo um contrato com um profissional autônomo, eu já sei que ele sai perdendo ali quase 30% de imposto. E eu não. Então, olha a diferença, praticamente 20% de lucro que eu posso ter a mais, ou de valor que eu posso reduzir da minha proposta comercial e ter mais chances de fechar com esse cliente. Então, olha a sacada. Por isso que é um baita benefício, uma vantagem real de você ter uma empresa, tá? Quarto benefício de abrir sua própria consultoria de ergonomia. Crescimento do seu negócio. Por que eu quero abordar sobre isso? Quando você é SLT, você está limitado ao crescimento daquela empresa que te contratou. Você não tem poder nenhum de falar vamos crescer mais, vamos expandir, vamos fechar novos contratos. Você não tem, né? Esse espaço, esse poder, essa influência. Quando você é autônomo, muitas vezes eu falo com propriedade, porque quando eu fui autônomo, eu tinha muitas parcerias com empresas de saúde ocupacional, medicina ocupacional. Então, elas me traziam os clientes. Mesma coisa. Eu não tenho poder nenhum de fazer essa empresa crescer ou evoluir com ela. Eu sou um prestador de serviço. Eu estou à parte, eu estou fora dessa empresa. Quero que ela cresça, porque se ela crescer, tem mais trabalhos para mim, inevitavelmente. Só que eu não tenho nenhuma influência ali de fazer esse negócio crescer. Agora, se eu sou dono do meu próprio negócio, eu tenho infinitas possibilidades de fazer o meu negócio crescer, porque só vai depender de mim. Eu não dependo de mais ninguém. E, principalmente, se você é sozinho, por exemplo, eu não tenho sócios no meu negócio. Tem pessoas que abrem com sociedade, né? Com sócios. Mas eu, literalmente, não dependo de ninguém. O que eu decidi, está decidido. O que eu quiser investir no meu negócio, eu invisto. O que eu quiser expandir, eu expando. A decisão é minha. Se você tem um sócio, é só combinar, né? Alinhar os valores, alinhar os objetivos de vocês, as metas. Mas vocês têm esse poder de expansão, de crescimento. Coisa que nos outros, nas outras opções, CLT, autônomo, isso não acontece. E outra coisa, ah, eu sou autônomo, eu posso sim crescer. Você até pode. só que você vai ser obrigado a virar um CNPJ se você quiser crescer. Porque você não consegue fazer uma gestão de equipe, contratar a pessoa sendo autônomo, né? Você precisa ter um CNPJ, você precisa ter uma empresa. Então, meio que te obriga, né? Quando o autônomo cresce, ele é obrigado, ou quando ele quer crescer, ele é obrigado a virar um empreendedor, abrir o seu próprio negócio, que vai ser a única forma de ele poder realmente crescer. senão ele fica estagnado onde os braços dele alcançam, né? E pra crescer, você tem que ir além de seus próprios braços, né? Esse foi o quarto benefício. Chegamos na metade, 5 de 10. Quinto benefício de abrir sua própria consultoria de ergonomia. Poder trabalhar de home office, né? Hoje, especialmente, a gente tá na pandemia, isso é normal, né? Pra muitas pessoas, virou normal. Mas eu vou falar por mim, né? Tipo, 4 anos atrás, que eu já trabalhava muito de home office. Isso não era tão natural, tão normal, né? E isso foi possível porque eu abri meu próprio negócio, né? E comecei a trabalhar pra mim mesma, com as minhas próprias pernas. Então, era, sim, possível eu determinar onde eu iria trabalhar, sendo home office ou não. O CLT, ele tem que ir lá na empresa, né? Na maioria das vezes. E o autônomo, ele consegue trabalhar de home office, mas, eventualmente, também tem que, né? Se deslocar nos locais onde ele presta serviço e tudo mais. Mas o empreendedor, ele tem mais essa característica, né? De trabalhar em casa. Poder trabalhar de casa, inclusive, podendo abrir uma empresa, mesmo sendo uma característica de home office. então, hoje tá bem normalizado isso, mas algum tempo atrás não era e por isso que eu mantive como sendo um benefício, né? Logo, as coisas voltam ao normal e não deixa de ser um benefício você poder continuar trabalhando em casa se você quiser, né? A gente tem co-workings, até pros meus alunos da mentoria eu dou essa dica, né? Você pode trabalhar em um co-working. Não é todo lugar que tem, em cidades menores não tem, mas co-working é um espaço compartilhado de escritório onde você pode trabalhar lá, não é caro, é bem mais barato que você alugar uma sala comercial. Então, se você gosta de sair, se deslocar, trabalhar, conversar, você pode trabalhar num co-working também que é uma excelente opção. Bom, vamos para o sexto benefício e já abro as perguntas para responder. Já tem aqui perguntas na caixinha, podem continuar mandando. sexto benefício de abrir sua própria consultoria de ergonomia, ganhos integrais, né? 100% do que você faturar é seu ou seu e do seu sócio, né? Quando você trabalha de autônomo, muitas vezes você faz parcerias com empresas de saúde e segurança ocupacional e você precisa dar, na verdade, assim, você ganha uma porcentagem do trabalho, né? Ou você dar uma porcentagem do trabalho, enfim, não importa a forma que seja, mas você não ganha 100%, né? Porque aquela empresa ela teve o trabalho de captar esse cliente, o nome dela, né? Que trouxe esse cliente tem um peso, tem relevância, ela ser conhecida, ela ser autoridade, a questão da nota fiscal, enfim, várias coisas, né? que fazem com que tenha essa porcentagem que não é sua. Quando você tem sua própria consultoria de ergonomia, sua própria empresa, tudo que entra é seu, né? E eu vou dar um exemplo, vocês vão chorar, mas tudo bem, estamos entre amigos, eu já cheguei a ganhar 20% de comissão em trabalhos de ergonomia antes de abrir minha empresa. Então, imagina, 80% não ficava comigo, né? Hoje eu entendo que isso é bem abaixo do normal, né? Mas na época eu não tinha com quem conversar, não tinha uma Débora da vida pra compartilhar esse tipo de informação e eu achava que, ah, então tá, o mercado é assim mesmo, tô começando agora, tudo bem, vamos aceitar, vamos trabalhar. Hoje eu sei que, né, era bem baixo mesmo, mas só pra você ter uma noção, imagine, depois eu comecei a ganhar 100%, né? Caramba, né? Já muda todo um cenário. Eu lembro que teve uma análise que eu fiz que foi 30 e poucos mil reais, 35, 36 mil reais e eu só ganhei 6 mil reais. Foi um trabalhão, né, de meses. Então, assim, eu fico pensando, nossa, e se, né, fosse naquela época todo esse dinheiro caísse na minha conta? Eu ia ficar surtada, né? Que na época era, tipo, um milhão de reais pra mim, esse dinheiro. Então, hoje é totalmente possível, inclusive, fica comigo até o final, que eu vou te mostrar o print do que que eu recebi hoje de uma aluna. Quase chorei de emoção que eu fiquei. Não vai embora pra você ver, tá? Nossa conversa. Então, é isso. Próxima vantagem de abrir uma consultoria de ergonomia. Sétimo benefício de abrir uma consultoria de ergonomia. Passar segurança para o cliente. O cliente fica muito mais seguro quando ele fechou o contrato com uma empresa. O cliente fica até a gente. Imagine qualquer serviço que você contratou na sua vida. Um buffet infantil, uma decoração, um docinho, um bolo, qualquer coisa. Qualquer serviço que você tenha contratado. Você não se sentiu mais seguro quando você contratou de uma empresa do que de um profissional autônomo? Tenho certeza que sim, né? É inconsciente. Não tô falando que o autônomo não trabalha bem de jeito nenhum. Não me interpreta em mal. Não estou falando que o autônomo deixa a desejar, mas é inconsciente nosso. É inconsciente meu de você e do nosso cliente. A gente se sente mais seguro quando é uma empresa. Parece que aquele negócio que a gente já comentou passa uma autoridade. Não, ela sabe o que ela tá fazendo. Ela já atendeu vários clientes. A gente tem um contrato aqui. Então, é diferente. A gente passa segurança pro cliente. Oitavo benefício de abrir uma consultoria de ergonomia. Crescimento profissional. E quando eu digo isso, é no quesito experiências mesmo. Por quê? Por exemplo, quando você é CLT, muitas vezes você vai ser CLT de uma empresa e vai atender essa empresa. Vai cuidar da saúde dos trabalhadores. mas você vai ter vários setores, várias atividades, várias vidas que você vai estar azelando, mas não deixe de ser uma empresa só, né? Que ao longo do tempo você vai conhecer todo o processo dela e naturalmente não tem muitas novas experiências ali, né? Que você já domina aquele ambiente. Quando você abre a sua empresa, na grande parte das vezes você vai atender muitas outras empresas, né? E eu torço pra que isso aconteça. Então, inevitavelmente você vai ter um crescimento profissional maior no quesito experiências, porque você vai conhecer vários ramos de empresas diferentes, conversar com vários profissionais diferentes, com vários trabalhadores, analisar várias atividades diferentes. Então, inevitavelmente você vai ter um crescimento maior do ponto de vista de experiências variadas, né? Óbvio que um CLT ele cresce muito na empresa que ele está inserido, né? Ele vai virando expert naquele ramo, naquelas atividades, naquelas funções, mas do ponto de vista de experiências diversas, quem abre a empresa tem mais disso, né? depois, se você quiser, você pode passar no meu site, ver meu portfólio, você vê como é heterogêneo as empresas que eu já atendi. Tem de tudo que você imaginar, desde banco ao hospital, a parque de diversões, TI, clínica de fisioterapia, empresas como Uber, então, assim, é muito diversificado, né? Então, não deixa de ser uma vantagem muito grande. penúltimo, penúltimo, o nono benefício de abrir uma empresa de ergonomia é ter a autonomia profissional, né? Tanto a autonomia para você desenvolver seus próprios processos de trabalho do jeito que você bem quiser, como a autonomia de dias de trabalho, horários, folgas, almoço, enfim, você é um profissional autônomo com uma autoridade maior e mais estruturada, estabelecida, eu diria assim, né? Porque você tem a tua flexibilidade ali de dias, de quem você vai atender, você pode escolher. Eu não atendo todo mundo que me manda orçamento. Alguns, porque não fecham, obviamente, mas outros, eu nem mando orçamento. Quando eu vejo que é algo que vai contra os meus valores, algo nesse sentido, eu nem mando orçamento. Então, isso não deixa de ser uma autonomia, né? É um benefício você ter essa autonomia. Meu processo de trabalho sou eu que faço, melhoro ele dia a dia, mas eu tenho autonomia, né? Não preciso ficar obrigada trabalhando em um processo de trabalho que às vezes eu não concorde. Não, eu vou lá e faço exatamente o que eu acredito dentro das empresas. Meu horário de trabalho, eu que determino, pausa, almoço, café, tudo. Então, essa autonomia é muito gratificante. vamos para a última, né? Último benefício, décimo benefício de abrir sua consultoria de ergonomia é poder de negociação. Isso é muito importante. Vocês não têm noção, quem não tem a própria empresa de como isso é importante. quando você é autônomo, como eu era, por exemplo, muitas vezes você já vai receber a solicitação do trabalho e pronto, o valor já está estabelecido, a data de entrega, o prazo, onde que é, tudo. Tudo pronto, você não tem poder nenhum de negociação, só vai dizer aceito ou não aceito, né? Posso atender esse cliente ou não posso atender esse cliente. Quando você tem a tua empresa, você tem todo um processo de negociação nas suas mãos e se você souber técnicas, que muitas eu vou ensinar no workshop, muitas eu vou ensinar para os meus alunos da mentoria, já ensinei, né? Para sete turmas, se você conhece técnicas de negociação, você está com o queijo e a faca na mão. Então, o poder de negociação está inserido numa etapa que se você não é dono da sua empresa, se você não tem tua consultoria, você perde essa etapa importantíssima. Você pode tanto conseguir ganhar mais nessa etapa, né? Ter um melhor faturamento como você teria se simplesmente chegam para você, ó, tem esse trabalho aqui, aceita ou não aceita, você pode ganhar mais como você também pode negociar os seus prazos no seu tempo, né? E com essas técnicas também você pode fechar mais contratos do que fecharia no normal, porque você conhece técnicas de negociação. Então, essa etapa, esse poder de negociação, ele é fundamental, fundamental mesmo. Você ganha muito quando você tem esse poder de negociação nas mãos, que você só vai conseguir ter se você tiver tua própria consultoria de ergonomia, tá? Gente, esses eram os 10 benefícios que eu queria trazer para vocês e agora eu vou abrir aqui as perguntas, tá? Para responder para vocês. E aí, gostaram? Manda aí para eu saber, vou responder as perguntas que me enviaram aqui. Engenheiro de produção legalmente pode elaborar uma ET? Com certeza, tá? O que que precisa para elaborar uma ET? Precisa ter nível superior, então, uma graduação de nível superior e você comprovar as capacitações na área, comprovar que você é capacitado em ergonomia. Você pode fazer isso de várias formas, fazendo cursos, se capacitando, até porque todas as graduações de base você precisa se capacitar, né? Ninguém sai da faculdade sabendo fazer uma análise ergonômica, ninguém, ninguém sai de uma faculdade sabendo ser um consultor de ergonomia, trabalhar com ergonomia direto, todo mundo, fisioterapeuta, engenheiro de segurança, engenheiro de produção, como você perguntou, todo mundo precisa se capacitar, porque a gente sai muito cru, então, você comprovando isso, você pode sim fazer a ET, porque você tem nível superior e você vai ter capacitações comprovando que você realmente se capacitou para fazer a ET, tá? Jamile mandou, concordo plenamente, para ser contratada a CLT, as exigências são muito maiores do que quando você tem sua própria empresa. Exatamente, quem já passou por um processo sabe, nossa, exige tudo, exige que você seja PHD em ergonomia, e quando você abre a tua empresa, você vê que as empresas não estão preocupadas com o tamanho do teu currículo, as empresas estão preocupadas se você vai resolver o problema delas, não importa se você tem mil cursos ou dois, não importa se você tem mestrado, doutorado, PHD, elas não estão nem aí, Débora, você vai resolver o meu problema que eu tenho hoje? Vou, então venha, né, lógico, tem ali a negociação, mas elas nunca, é muito raro uma empresa falar, não, tem que ter isso, 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 não, elas querem que você resolva aquela dor que elas têm, aquele problema que elas têm, né, que você seja um solucionador, né, não alguém que leve mais problemas pra essa empresa. Franklin, pelo jeito já vale a pena totalmente começar no CNPJ, né, Débora? Olha, eu sou suspeita a dizer, né, mas qual foi minha experiência? eu só evoluí pra caramba, eu só cresci muito e comecei a faturar bem quando eu abri o meu CNPJ, quando eu abri minha empresa. Antes, quando eu era CLT, isso não era possível, quando eu era autônoma, eu estagnei ali num teto de faturamento de empresas que eu não conseguia avançar mais que aquilo, e era aquilo mesmo, aquele pronto, não tinha mais pra onde correr. Então, realmente, quem tem essa vontade, quem gosta de trabalhar, quem gosta de ergonomia, abrir, né, começar abrindo a sua empresa, você não vai se arrepender. Claro, você tem que ter um direcionamento, você não pode ser maluco e abrir de qualquer jeito. Rodrigo mandou trabalhar terceirizado ou autônomo, como você disse, não tem autonomia quando já recebe de empresa o pedido de AET. Exatamente, né, o autônomo, às vezes, não vai de acordo com o nome, né, de ser autônomo, às vezes, a gente não tem autonomia, realmente. Se você tá dependente ali de receber os orçamentos, os trabalhos de uma outra empresa, meio que quando chega, você agarra, né, nem pensa e acaba que não tem muita autonomia de prazo, de horário, de valores, né, você tá ali preso àquilo. Você fica literalmente dependente daquela empresa, do que ela traz pra você e às vezes não é tão bom assim quanto a gente espera, né. Fábio, a consultoria pode ser por MEI? Não. Por que que não pode ser por MEI? MEI é pra profissões não regulamentadas, só que você assina com a tua profissão de base, então tua profissão de base é regulamentada. MEI é pra profissão não reconhecida, só que quando você assina o seu laudo, você vai assinar com a sua profissão de base, com a sua graduação de base. Então, imagina, um fisioterapeuta ele não pode abrir MEI, o engenheiro não pode abrir MEI, então é esse o pensamento que a gente tem, tá? Pode dar um problema lá na frente isso, tá? Eu vou falar sobre Knais também, Franklin. Vou falar. Gente, participem do workshop que a maioria das dúvidas de vocês eu vou responder lá, eu tô até dando spoiler aqui que eu não poderia, mas passou. Mas participa do workshop que muitas dúvidas de vocês estarão respondidas lá. Grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.